Olá, sou o educador Frederico. Vocês já se atentaram que com o passar dos anos a nossa memória e nossa atenção vão se perdendo? Exatamente, e isso acontece principalmente com os idosos. E para a gente poder dar uma estimulada na nossa mente, a gente vai fazer uma atividade bem facinho na nossa casa. Confere aí. O Imperador e o Mensageiro Há cerca de 4 mil anos atrás, o Mensageiro cortou um espelho em formato quadrado para presentear o Imperador Tan. Quando estava levando esse presente para o Imperador, acidentalmente ele deixou o espelho cair e o espelho partiu-se em sete pedaços. Preocupado em não entregar esse espelho em formato de quadrado para o Imperador, o Mensageiro começou a montar esses sete pedaços, a fim de retomar esse quadrado. Porém, ele foi percebendo que quando ele tentava montar, ele não montava um quadrado, ele montava outras formas. Ele montava pessoas, ele montava algumas outras formas mais conhecidas, plantas, animais. Então, esta é a lenda do Tangram. Música 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 Música